A todo sempre tu és exaltado, você é abençoado? Você vai dizer para o mundo ouvir, abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado eu sou pelo Senhor, pelo Senhor. Dê mais um aplauso a ele, ele está neste lugar nesta noite. Aleluia! Deus prometeu a Abraão que ele iria abençoar de geração em geração. A sua descendência. E através de Cristo eu faço parte disso e não vou abrir mão. A benção que é minha, minha parte na herança, eu não troco por nada, nada não. Abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado pelo Senhor. Abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado pelo Senhor. Deus prometeu a Abraão que ele iria abençoar de geração. Deus prometeu a Abraão que ele iria abençoar de geração. Em geração em geração em geração. A sua descendência. E através de Cristo eu faço parte disso e não vou abrir mão. Abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado pelo Senhor. Abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado pelo Senhor. Abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado pelo Senhor. Abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado pelo Senhor. Aleluia! 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 Abençoado! Abençoado! Se você é abençoado neste lugar, dê um brado de vitória ao Senhor nesta noite! Aleluia! 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 Obo abençoado do Senhor! Aleluia! Aleluia! Tchau, tchau.